Olá! Quero uma excelente dica, review, de bons liquidificadores no mercado para você fazer aquela vitamina, aquele molho, uma sopa perfeita e ainda mais vegana ou crudígora? Então, fica aí, vamos aprender! Muita gente me pergunta qual é o liquidificador ideal. Bom, depende. Depende o quanto você quer investir e depende para que finalidade. A variedade de formas de liquidificadores hoje em dia te dá praticidade em diferentes aspectos. A gente está acostumado com esses tipos de... Para falar a verdade, esse tipo de liquidificador as pessoas nem estão acostumadas. Esse daqui é um High Speed Power Blender, ou seja, um liquidificador de alta potência. Eles passam de um cavalo de potência, ou seja, mais de mil watts. Esse daqui da Cadence, o Thunder Blender, tem 1500 watts. Se classifica como um High Speed Power Blender pelo tipo de modelo também, né? Eles têm socadores, eles são muito fortes. Então, esse é o liquidificador usual de crudivorismo. É o que a gente usa como base para fazer essas receitas crudívoras que são mais pesadas, digamos assim. Então, ele é... Em termos de custo-benefício, sinceramente, ele é o melhor que eu já achei no mundo. Eu, cruzinho, deve ter uns 11, 12 anos. Então, eu posso dizer que eu entendo de liquidificador, eu já tive muitos. E todo tipo de apretrecho para a cozinha culinária vegana, culinária crudívoro. Então, a Cadence acabou conseguindo lançar um liquidificador mais barato e melhor custo-benefício para esse tipo de High Speed Power Blender, né? Já que um Baramix, por exemplo, no Brasil, pode bater 4 mil reais, eu acho, em média, né? Lá fora bate até 500 dólares, 500 e poucos dólares, né? O que eu quero apresentar hoje para vocês aqui, que o Cadence eu já falei, já mostrei um review dele em outro vídeo, é, na verdade, esses novos tipos de liquidificadores. Esses liquidificadores inversos. Ou seja, ao invés de você fechar o copo para cima, você fecha o copo para baixo, tá? Aqui, ó. E aí, o que acaba esse liquidificador te permitindo? Um, não dá tanto trabalho de limpar o liquidificador e de tirar o líquido, né? O molho, a sopa lá de baixo. Porque esses liquidificadores tão grandes assim, para você botar uma espátula lá embaixo e conseguir tirar tudo, você acaba perdendo alguma coisa, né? E a outra vantagem desses liquidificadores aqui, é que eles são menores e você pode carregar o copo para qualquer lugar. Isso mesmo. A ideia deles é, ele tem uma tampa, onde você, depois de liquidificar, você tira a hélice, fechou, levou sua vitamina para onde você quiser. Olha, eu particularmente, sinceramente, não faço isso. Mas, para certas pessoas, auxilia, né? Essa aqui é uma versão americana. É, para falar a verdade, o NutriBullet, da empresa MagicBullet. Ele é 900 watts. E, lá fora, gira em torno de uns 70 e poucos dólares, tá? Aqui, eu achei num site brasileiro, por 700, 750 mais frete. É quase um cavalo de potência. Ele é, particularmente, o melhor que eu já testei desses inversos. E eu recomendo muito. Mas, é um liquidificador bem caro. Como eu trabalho com crudivorismo e viso investir meu dinheiro em equipamentos para facilitar a minha vida, já que eu não invisto em suplementos, terapias, tratamentos, plano de saúde, consultas caras, etc. Eu invisto meu dinheiro em frutas e vegetais e equipamentos para dar minhas aulas culinárias. Até mesmo ensinar a vocês, etc. Eu achei válido. Comprei lá nos Estados Unidos. Então, 70 dólares dá menos de 280 reais. Deu, provavelmente, uns 250 na época. Ou até um pouco menos do que isso. Eu acho que é 250 reais num liquidificador desse. Vale muito a pena. Se você não está lá fora, não tem quem traga, realmente fica um pouco mais caro. Mas, se você quer um liquidificador bom e é crudivo e visa, pode gastar. Sinceramente, o melhor desses liquidificadores inversos que eu já testei. Eu já testei vários. Aí, a gente tem agora que na Cadence, realmente, eu não ganho dinheiro para recomendar eles. Mas, eles fazem coisas boas e baratas. E, aqui, é o Shake It Up da Cadence. É extremamente similar a esse. Só que o copo é menor. Não vem com dois copos, tá? Que esse daqui vem com dois copos, um 3-Bullet. Mas, o preço dele é muito válido. É em torno de uns 150 reais, tá? Mais frete. A única coisa é que ele tem um motor menos potente, né? São 300 watts ao invés de 900 aqui. Para bater coisas mais pesadas de crudivorismo, ou seja, com menos água, ele não é recomendado. Mas, se você quiser gastar pouco, ter um liquidificador prático e fácil de carregar, já que ele é tão leve, tão pequeno, tão compacto, eu acho que é uma opção bem válida. Às vezes, para fazer um pequeno molho de salada, por exemplo, sabe? Você consegue levar para qualquer viagem. Eu, geralmente, quando viajo, eu não uso liquidificador. Eu uso só mão e no máximo uma faca para cortar uma salada. Mas, no Brasil, eu acho que seria a minha recomendação de liquidificadores desses inversos. Então, é óbvio que cada tipo de liquidificador funciona para uma coisa. O socador do Thunder Blender, por exemplo, auxilia muito as receitas. A potência dele, ele consegue triturar qualquer coisa. Mas, se você quiser uma praticidade do dia a dia, se você quiser poder carregar o copo, etc. O Nutribullet e o Shake It Up são muito bons. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na maladeira do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. Principalmente, nossos retiros aqui no Espaço de Saúde Frugal, em Saquarema. Tudo janeiro e julho. O Cruinário Gourmet em janeiro. O Festival da Fruta. O Jejum de Sucos. E o Cruinário Gourmet em julho. Eu presto atendimento nutricional ao longo do Brasil. Tenho sete livros já publicados. Curso Culinário Online, o Vegan Fitness 2, pelo Hotmart. Tem muita informação gratuita e disponível entre site, ebook, Instagram, YouTube, Facebook. Só não aprende mais sobre o prodivorismo, apetrechos, receitas, entrevistas. Quem não quer? Assiste o canal, se inscreve e aperta no sininho para você receber notificação de novos vídeos. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.